E atenção, amanhã termina o prazo para a declaração, a entrega da declaração do imposto de renda. E a Sescofran tem feito alertas porque tem muito atrasadinho por aí, né, Kylia? E como tem, Samuel? Ano passa, entra outro e é assim que acontece, os atrasos. A Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Franco e Região, a Sescofran, está alertando os empresários contribuintes e segue orientando os profissionais da classe quanto à reta final do processo de entrega da declaração do imposto de renda de 2023. De acordo com os dados mais recentes divulgados pela Receita Federal, cerca de 12 milhões de contribuintes ainda não prestaram contas. E o último prazo para a entrega da declaração é amanhã, quarta-feira, dia 31 de maio. Deixar para a última hora gera uma série de transtornos e aumenta os riscos. Com o tempo de limites esgotando, os contadores enfrentam, por exemplo, uma verdadeira maratona para atendimento da demanda devido à grande quantidade de contribuintes pendentes. A presidente da Sescofran, Eliane Macedo, comentou a natureza complexa de algumas declarações e influência diretamente no custo do serviço prestado pelos contadores. Quando a declaração envolve poucos dados, o valor cobrado pode variar entre R$ 100 e R$ 200. Contudo, há casos mais complexos que requerem mais atenção por parte do profissional e podem ultrapassar a casa dos R$ 500. Ela também orienta o seguinte, que tem mais de 160 associados muito bem preparados e que podem auxiliar nessa etapa todo contribuinte. Outro alerta importante é que quem for obrigado a entregar a declaração e não declarar poderá ter alguns problemas. Entre eles, pagar multa por entrega fora do prazo, ter seu CPF bloqueado, cair na malha fina, receber novas multas e até ser processado por crime de sonegação fiscal. A Sescofran fica na sede administrativa Eventos, Rua Conceição Cácer e Munhoz, 1719 na Santa Rita, aqui na cidade de Franca, com informações pelos telefones 16 3723 6614 ou então pelo 16 994415995 3723 6614 e 994415995 Samuel Sintra E a comunicação que teve um número, emigator, traz uma umaERO contro u Rua Conceição Cácer e Munhoz